E aí galera do canal FFrancoPro, beleza? Se liga só, a gente está indo treinar agora, chegamos em Cascais, perto de Estoril, onde será o campeonato? Mr. Big, Mr. Big. Como que é o nome do campeonato? Mr. Big Evolution. Explica aí pra galera, Estoril é aqui do lado, como é? O campeonato é no Casino Estoril, nós estamos em Cascais e fica perto do ginásio. Agora vamos treinar o ginásio, fica tudo relativamente perto. E aqui pra vocês, longe é quanto tempo? Dez minutos. Ou seja, no final da rua. E aí galera do canal FFrancoPro, beleza? Se liga só na área aí. Estoril aqui? Eu não sei se é Cascais, ou Estoril. Aqui é Carcavelos. Ah, Mr. Big e Carcavelos. Mr. Big e Carcavelos. Isso é só Mr. Big? Só Mr. Big. Mostra o Marcelo, Tertil. Vai! Mano, eu estou morrendo hoje, real mano. Estou num amor assim absurdo. A japinha. Pode fechar aí, ó. Fechar a porta. A Kombosa. A EFF Mobil. Turbo Intercooler. Mostra, mostra. Aqui ó. A gente sempre mostra nossos carros, né tio? Turbo Intercooler. Nunca tivemos tão legal. E se anda, hein? A Diesel. A roda gaúcha. Bora pro trailer. Vamos que hoje a gente está atrasado, que a gente chegou hoje. E vamos só dar um pump mesmo na musculatura pra dar um grau. Porque eu também estou... Liberados da quarentena. Olha lá, olha lá. Quarentena. Estou muito... Pode comprar no site, hein? Eu nem vou embaçar muito. Aproveitar que já estamos aqui já, já. Vamos dar um supinho pra encher o peito. Pedrinho, o que vai ser hoje? Deixa ele ir. Então, a gente vai dar uma solicitação em peito. E um pouco de tríceps. Estar na fase final não tem muito aqui pra ver. Só estimul, né? Só estimul. Só pra manter. O trabalho já foi feito. Agora é só finalização. É isso. Está bonito, Pedrinho, com essa camiseta. Portugal, né? Força está boa. Comida está baixa e tem dois dias. Três, né? Sei lá. Hoje é o terceiro dia. Terceiro dia. Eu fico com força, eu só fico de mau humor, mano. Não gosto de passar fome. Me irrita. Mas está bom. Copom alemão. Copom na Growth FF aí, ó. I press the button and the drums go up like, oh. That money clip us now, the new now looks like, oh. Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, oh. Whoa. Whoa. Neighborhood on the scene. Neighborhood on the strip. Neighborhood be the name. Neighborhood no crib. Neighborhood that's me. Neighborhood that's me. Neighborhood do the dance. Neighborhood do the deal. Okay. Thought I never make it like, no way. I'm the real deal, no roleplay. My days off, that's no days. No, I hot so hot, yeah, I'm rosé. Ebi the shoulder that's cocaine. Those on the deals that's brosé. Got no pay, don't no say. Okay. This the news, tell them read it. Been the one since the feet. Don't sleep with me, Tempropedic. That's a no, no, no. Spend the dope for no reason. Got a ball, hand, Mr. Cleaner. Heard the big dance over season. Just treinei perna hoje. Logo cedo. Pensei que não ia dar tempo de treinar ainda hoje à noite. Eu poderia ter ficado descansando, mas como eu sempre falo, né? Eu posso estar cansado, de mau humor. Posso estar do jeito que for. Se eu não vier completar aquilo que eu tenho na cabeça, eu não durmo bem. Então fiz um treino de perna hoje de manhã. Fiz as minhas refeições certinho. Tomei as quantidades de água que tem que ser tomada. Estou um pouco mais quieto mesmo. Mas acho que faz parte do processo. Fazia tempo que eu não ficava tão chato assim. E é tudo para ver o melhor em cima do palco, né? Para me superar mesmo. Às vezes para você se auto-superar, você tem que exceder um pouco dos seus próprios limites, né? Fazer coisas que às vezes você acaba deixando de lado e falando que não vai fazer a diferença. Mas os principais detalhes são os principais que fazem a diferença, né? São os que tomam a frente ali naquele momento exato que é necessário. Então se Deus quiser aí continuar no trampo. E hoje é quinta-feira, tem sexta, sábado, domingo é o dia do show. A gente vai tentar a partir de hoje registrar tudo. Porque agora estamos fora da liberação aqui para andar nas ruas. O meio está o rapaz do ojento. Tudo bem? Sim. Então, está gostando? Já treinou? Sim, acabei de treinar. Obrigado aí por ter o espaço. Com força. Fizemos uma gravação aí na academia, agradecer. Sim, senhor. Muito bom. Agora é esperar o dia do show aí, né? Amanhã é o meeting em 10 horas? Amanhã tem que estar lá, 9h45. Perfeito. Então é isso, galera. Agora é esperar, dá o like, compartilha. Salve pra gente. Agradecer o Fonsequinha aí pelo treino. E é nóis, tio. Lá cima, chegando. Bora.